Muito boa noite a todos. Declaro aberta a sessão solene que o Instituto dos Advogados Brasileiros realiza nessa data em homenagem ao nosso saudoso, queridíssimo amigo Carlos Eduardo Boziz, que nos deixou no dia 1º de janeiro do corrente ano, ocasião em que falará em nome do Instituto nosso conselheiro, membro do Conselho Superior, Francisco Domingos Lopes, a quem convido para compor a mesa. Convido também um dos filhos de Casa Eduardo, a Letícia Bozizio, que se encontra presente, que se sente aqui ao meu lado, representando os familiares do nosso Casa Eduardo. A doutora Moema Batista, representando a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, nossa colega. O doutor Tia Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Doutor Antônio Calmon Teixeira, que preside o Colégio de Presidentes de Institutos de Advogados do Brasil. Ilustre presidente do Instituto de Advogados da Bahia. O doutor José Luiz Xavier, presidente da Associação Carioca de Advogados Trabalhistas. E representando os presidentes, ex-presidentes da Casa, que se encontram presentes, deles o mais antigo, Eduardo Silva Fagundes, por gentileza, caro Eduardo, que compõe a mesa também. Peço que sintam-se todos conosco aqui, presidindo a mesa, todos aqueles que tanto gostavam de Casa Eduardo e gostam de Casa Eduardo Bozizio, nosso querido amigo. Consigo na presença do presidente Herma Cisbaeta, do presidente Celso da Silva Soares, da presidente Maria Adélia Campelo, e do presidente Carlos Henrique Frois, no plenário da Casa, que muito nos honram com a sua presença. Vejo na plateia Sérgio Fischer, colega do escritório, grande amigo de Casa Eduardo Bozizio, presidente do Tribunal de Ética Profissional da OAB. Desculpe não tê-lo mencionado antes, caro Sérgio Fischer. Familiares, de modo que, dando início, desde logo, à cerimônia, eu gostaria de dizer que, enfrentando aí, e violando as regras regimentais, eu vou permitir que as pessoas próximas, que queiram se manifestar, possam falar também, em homenagem à Casa Eduardo Bozizio, normalmente, nas nossas sessões solenes, fala apenas o orador. Como alguns já devem ter percebido, nessas nossas reuniões, nessas sessões solenes, Bozizio falava sozinho, e ninguém mais falava, e encerrava essa sessão. Todavia, não é exatamente uma sessão solene. Aí, nem precisava falar mais ninguém, na realidade, não é? E nós temos o nosso posto de orador oficial vazio, até hoje, em homenagem, exatamente, à qualidade, ao brilhantismo, à inteligência, à cultura, ao amor que tínhamos pelo nosso querido Casa Eduardo. E eu tenho que, enfim, muito brevemente, ter, estatutariamente, nomear um substituto, para a Casa Eduardo. Eu não sei como será esse substituto. Espero que tenha as qualidades que tanto admirávamos no Casa Eduardo Bozizio. Mas, que eu passo, então, a palavra imediatamente a Francisco Domingos Lopes, meu caro amigo, conselheiro, um irmão de escolha de Casa Eduardo Bozizio. A palavra, doutor Francisco Domingos Lopes. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutor Fernando Fragoso, excelentíssimo senhor Thier Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Temos mais autoridades integrantes da mesa, familiares, advogados, advogadas, amigos, colegas de Colégio Pedro II, a minha turma e da turma dele, colegas da Faculdade Nacional de Direito, da minha turma e da turma dele, minhas senhoras e meus senhores. antes de qualquer palavra, gostaria de agradecer ao presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutor Fernando Fragoso, meu estimado amigo e dileto amigo do homenageado de hoje, a honra de me haver indicado para ser o orador desta noite. É uma honra porque tive a felicidade enorme de haver mantido por quase 55 anos um convívio próximo e permanente com Carlos Eduardo Bozísio. circunstância que me dá oportunidade de a um só tempo dividir com os amigos a dor pela perda do amigo e irmão que para mim será eterna. Enaltecer de as inexedíveis qualidades e recordar tantos e tantos momentos da vida pessoal e profissional. tenho consciência contudo de que não será fácil a empreitada. Em primeiro lugar porque a amizade de mais de 50 anos tomou conta de meus sentimentos, das minhas entranhas e dos meus pensamentos podendo comprometer o meu controle emocional. essa é uma das razões a outra é a minha limitada capacidade oratória pelas quais decidi trazer um texto um texto escrito. Certamente ficaria cativo de minha emoção se não tivesse um algo algo pronto. Em segundo lugar porque tenho que fazer uma homenagem à memória daquele que segundo penso e sem demérito algum para os demais ocupantes do cargo foi o mais brilhante e culturador oficial do Instituto dos Advogados Brasileiros. Tal circunstância mata no nascedor a possibilidade de enfileirar palavras à altura do homenageado. Em terceiro lugar porque falo da tribuna em que Bozizio com elegância desenvoltura talento e cultura proferiu inesquecíveis discursos verdadeiras aulas de oratória que cantavam a audiência o que inevitavelmente evoca a comparação e torna tosca a minha manifestação. Em quarto lugar uma razão que me deixa absolutamente inseguro não pude submeter ao Bozizio estas linhas que redigi como fiz em várias ocasiões em que precisei de sua opinião sobre o texto este trabalho vai pois sem a revisão do mestre. Paro aqui as lamentações que alinhei para atrair a indulgência da plateia e passo a cumprir a missão que me foi confiada alertando que não se trata de discurso mas de uma conversa entre amigos destinada a evocar a memória de um amigo muito querido. Bozizio e eu nascemos no mesmo ano 1944 com diferença de algo mais de um mês e 15 dias ele era mais moço e nos conhecemos pouco antes de completarmos 14 anos de idade no terceiro ano do ginásio na sessão sul hoje unidade Humaitá do colégio Pedro II numa tarde de março de 1958 eu tinha chegado de Porto Alegre e enfrentava dificuldades de várias ordens para adaptar minha nova realidade creio que foi uma dessas dificuldades aliada à proximidade das carteiras em que nos sentávamos que facilitou o início de nossa amizade explica-me lá no sul na aula de música o professor fazia um ditado musical utilizando-se utilizando-se de manossolfa sistema de solfejo por meio de posição dos dedos o que era muito fácil para mim que na altura enxergava bem o mestre mexia os dedos eu bispava a nota e pegava no pentagrama no Pedro II era tudo completamente diferente a professora ereta as mãos embalando a emissão sonora o roxo de sublime religioso elevamento solfejava trauteando sons para mim uns trinados enigmáticos entrecortados e finalizados por vigorosos tapas na mesa que significavam pausa e era a única coisa que eu entendia daquela sessão de tortura aturdido com minha incapacidade de distinguir uma nota da outra e portanto de lançá-las na pauta que ficava em branco boziz apiedou-se de mim e cuidou de curar-me daquilo que para ele na época aluno de piano ia até morrer pianista só poderia tratar-se de grave patologia levou-me a sua casa fez-me sentar a seu lado diante do piano tocou uma tecla e disse est-te-ré tocou outra e disse est-te-mi depois tocou as duas notas e me perguntou quais eram errei ele como seria compreensível não desistiu foi uma sequência de notas diante de um aluno aparvalhado que ora se calava ora errava ora acertava e que existe ó gente que não crê nas leis uma lei que realmente funciona a das probabilidades ao cabo de mais de uma hora Bozizio convencido de que meu ouvido deveria ser dedicado ao lixo absoluto desistiu e fomos lanchar esta foi a primeira lição que recebi do Bozizio e possivelmente a única que não aprendi apesar do fracasso da lição o lanche foi ótimo e a amizade engrenou no ponto segundo foram cinco anos de convívio diário pois tive a sorte de ficar durante todo esse tempo na mesma turma circunstância que me deu oportunidade de conhecer Bozizio de perto e aprofundar a amizade é um clichê oratório dizer que Caso Eduardo foi um aluno brilhante ele foi muito mais do que isso provido de uma inteligência privilegiada e aguda e de uma curiosidade estimulante dedicava horas e horas ao estudo das matérias do currículo e de literatura música teatro mitologia tudo efeito que lhe atraísse atenção tinha método que aos olhos de quem não conhecia poderia parecer caótico ou bizarro pequeno exemplo no lado interno da porta de seu quarto Bozizio fez a lápis com os primorosos garranchos que até o fim de sua vida precediram de perícia grafotécnica para identificar-lhes a autoria um esquema com todos os deuses da mitologia grega seguidos das devidas explicações mais abaixo os semideuses com a breve narrativa dos seus feitos esse era o pão de fundo para todos os nossos estudos fossem eles os afluentes da margem direita do Amazonas fossem as exceções do plural das palavras terminadas em OU e AL em francês Bozizio não se perturbava mesmo depois de muitas horas de estudos já eu ao cabo de algumas horas misturava deusas plurais semideuses afluentes e sono caso Eduardo percebia a situação íamos lanchar mais uma prova de genialidade depois do lanche eu voltava para casa e caso Eduardo retornava aos estudos essa soma de talento e dedicação transformou Bozizio num paradigma de bom aluno para todos para todos para todo o colégio mestres colegas e funcionários fora um ou outro percalço tirava notas entre 9 e 10 na metade das matérias e entre 8 e 9 na outra metade tinha fama tinha fama e aparência de CDF óculos de fundo de garrafa e pouca preocupação com a aparência com o modo de vestir mas não só os estudos o preocupavam ao menos com os mais chegados futebol cinema piadas meninas e televisão além de outras amenidades compareciam aos papos surge atividade política na vida de casa Eduardo influenciado pelo pai doutor Arturo Bozizio advogado irrepreensível admirador de Santiago Dantas nosso homenageado demonstra uma leve inclinação trabalhista não populista na linha de Santiago no Grêmio Estudantil desenvolve uma atividade eficiente na área na área cultural mas não muito intensa os estudos estavam sempre em primeiro lugar nosso convívio nesses 5 anos de Pedro II consistia em conversar estudar admirar a maioria dos nossos professores caçoar de um ou outro deles ou de um colega e estudar às vezes em sua casa circunstância que me deu o privilégio de conhecer sua mãe atenciosa e sábia dona Regina seu pai o rigoroso doutor Arturo e seus irmãos mais novos Arturo Ângela e Paulo que sabiam manter distância respeitosa garantidora do bom estudo dos mais velhos no terceiro ano do curso clássico chega a hora de escolher a carreira a seguir e inscrever-se no vestibular Carlos Eduardo e os colegas mais chegados já se haviam decidido por direito eu estava na dúvida entre outras carreiras falaram argumentaram forçaram e acabei sem estar convencido mas para não perder o convívio dos amigos do que para seguir uma vocação na faculdade nacional de direito onde ingressamos em 1962 mergulhei mais na política estudantil do que na vida acadêmica Bozísio mais ponderado soube dividir-se entre as duas este período se caracteriza por menor convívio entre nós porque comecei a dar aulas particulares para fazer algum dinheiro e passei a ter trabalho fixo a partir de 1965 além disso tramas que a esquerda tese para parodiar Fernando Pessoa Bozísio passa a militar na ação popular reforçando uma inflexão socialista que se iniciara no último ano do clássico e eu no partido comunista essa última circunstância não influiu em nada em quase nada na nossa na nossa amizade a não ser uma outra discussão ridícula e rigorosamente inútil como eu pouco ia às aulas e só estudava nas vésperas das provas em tais oportunidades corria para o casarão da rua Idofonso Simões Lopes na Fonte da Saudade onde morava a família Bozísio ao li as lições do mestre juntamente com muitos outros colegas a que não lhes apetecia a frequência às salas de aula creio que naquelas oportunidades aprendi muito mais que em todo o curso de direito na faculdade nacional de direito caso Eduardo Bozísio foi o mesmo aluno exemplar que fora no colégio Pedro II sempre se classificando entre os primeiros colocados querido e respeitado pelos professores e pelos colegas um exemplo para a comunidade acadêmica no plano político após o golpe de 64 caso Eduardo participa com coragem da resistência estudantil contra a ditadura pelo restabelecimento das liberdades democráticas caso Eduardo sempre foi um democrata entendendo a democracia como um valor inarredável a ser preservada a qualquer preço sem nenhum tipo de conceição foi diretor do cargo e preso uma vez por pouco tempo talvez umas 24 horas nunca havendo abandonado as trincheiras da luta contra a ditadura no quarto ano da faculdade começa a estagiar na Procuradoria Regional do Trabalho na época a verdadeira escola de direito de trabalho sob o comando do inesquecível Carlos Mendes Pimentel que produziu nomes brilhantes na área trabalhista no final do mesmo ano foi ingressar foi estagiar no escritório de Valé de Nilza Rezende formado foi trabalhar na companhia América Fabril que alguns anos mais tarde passou a acumular com o Touring Club indo sob os auspícios de Pado Abrito diretor jurídico do Touring para o seu escritório legendário Law Office Carl Kincaid ao mesmo tempo em que desenvolvia as atividades antes escritas e angariando clientes próprios em razão do aumento da clientela criou a sociedade de câmara Boziz Chimenez a advogada depois a Boziz e Moeda e por fim a Boziz e os advogados é interessante notar que Carlos Eduardo teve escassíssima atividade profissional fora da advocacia Carlos Eduardo foi advogado de tempo integral e põe integral nisso eram dez horas às vezes mais debruçado sobre o papel de Cascunho com um único instrumento de última geração que ele admitia a caneta BIC a trabalhar freneticamente curioso observar que Boziz não tinha um título acadêmico não era mestre não era doutor não era master mas como sabia seu magistério ocorreu dentro dos locais em que exerceu a advocacia e seus discípulos foram dezenas de advogados que formou como ocorreu com muitos outros profissionais sentidos acadêmicos que formaram uma legião de brilhantes advogados magistrados promotores defensores públicos e professores tudo o que fez fora da advocacia a meu ver foi-lo porque não havia como dizer não foi convidado ou convocado por três vezes para integrar a banca para exame de juízo de trabalho foi lá e deu conta do recado um olho no exame e o outro no escritório foi convidado para integrar a chapa do conselho seccional da OAB na gestão Ed Saboia que foi eleita havia como dizer não na gestão Nilo Batista foi convidado para ser responsável pelo departamento de estágio também não havia como dizer não não atoa quando convidado por alguma entidade da advocacia para uma palestra um debate com frequência iniciava os trabalhos dizendo convocado por nossa entidade aqui compareço como soldado disciplinado para cumprir a missão que me foi determinada ele é até um pouco bravateiro também é verdade que foi professor por pouco tempo na fundação Getúlio Vargas e em tempos longínquos na estatística mas jamais deixou de ter na advocacia o foco central de suas atenções nas bissextas e brilhantes conferências que proferiu e nos escassos e igualmente brilhantes trabalhos em que escreveu às vezes identificava-se como membro efetivo do instituto dos advogados ou advogado no Rio de Janeiro ou ainda integrante da sociedade de advogados que no momento integrava agora que vou chegando ao final de nossa conversa as irmãs me aparecem ora em voltas em brumas ora de viva melancolia todas carregadas de saudade para não ser egoísta penso que nem eu nem ele devemos atribuir somente a nós a longevidade da amizade enorme contribuição tiveram Cecília e Beatriz que foram casadas com Carlos Eduardo e que juntamente com Maria Helena minha mulher desempenharam um papel extremamente positivo na vida de Carlos Eduardo e na minha assim como seus filhos meus sobrinhos amados Bárbara, Letícia Bernardo e Rodrigo além dos meus filhos queridos Clarice e Bruno recordo-me que Carlos Eduardo homem urbano nascido e criado na metrópole tinha um amor entranhado pela terra e pelas plantas vejo-o adolescente no sítio de seus pais na fazenda inglesa já adulto no seu sítio de Teresópolis depois nos de Petrópolis remexendo a terra com as mãos grossas plantando e pedurando orquídeas paixão que era do do pai a dar lições de botânica entreminhadas de judiciosas reflexões e deliciosas judiciosas reflexões perdão e deliciosas inutilidades sua geniosidade era rigorosamente ilimitada uma vez vigente o AI-5 saí da prisão sem emprego e sem dinheiro pouco depois ele me arranjou dinheiro alguns meses depois arrumou um emprego de advogado na área trabalhista da companhia América Fabril cujo departamento jurídico ele viria a chefiar tempos mais tarde foi o único local em que trabalhamos juntos à exceção de uma outra empreitada e isolada mais tarde creio que em 1970 ou 1971 tempo brabo Boziz foi minha testemunha na segunda auditoria de Marinha no processo a que eu respondia por crime contra a segurança nacional após assumir o compromisso de não mentir que evidentemente não cumpriu coisa de amigos acima da lei da lei de segurança nacional fica esclarecido Carlos Eduardo nunca foi nunca foi pequeno como se pode ver na grandeza de caráter e de amizade no episódio que acabei de narrar valendo lembrar que naqueles tempos muitos tinham medo de chegar perto de quem era processado por crime político era grande até nas frases deliberadamente exageradas no cotidiano nunca me chamou para dar uma boa caminhada ou uma bela volta de bicicleta era descomunal para usar um adjetivo de seu gosto o seu prazer ao ver-me escarrapachado num sofá de convocar-me Chico hoje vamos fazer uma caminhada napoleônica ou então hoje vamos dar uma volta ciclópica de bicicleta nosso convívio adulto foi descomunal ciclópico napoleônico família livros conversas música férias com as crianças vinhos viagens gastronomia paixão recíproca vida vida muita vida em meados de 2011 fui golpeado com a notícia da doença que nos iria tirar Carlos Eduardo não falamos muito dela e convivemos intensamente até o final no dia 1º de janeiro deste ano terça-feira Boziz se foi no sábado 29 de dezembro do ano passado depois que as últimas visitas se foram e ficamos apenas Beatriz ele e eu ele propôs que tomássemos um uísque levantou o copo com as mãos trêmulas e blindou com a voz escassa a vida coisa de amigos eternos foi a última vez que eu vi contente gostaria de encerrar esta conversa pois é apenas uma conversa não um discurso gostaria de encerrar esta conversa com a substância e a densidade que até o momento não possui transformando-a agora sim em um discurso por isso mesmo sem havê-lo consultado por absoluta impossibilidade passo a palavra passo a palavra a Carlos Eduardo Boziz lendo o discurso que pronunciou como na condição de orador oficial em 8 de agosto de 2012 na ocasião do 166º aniversário do IAB assim penso dar concretude a afirmação de que seu pensamento vive entre nós passo a ler abre aspas talvez este mundo talvez esse mundo com que sonhamos onde a dignidade humana em todos resplandeça seja inatingível em toda a extensão do nosso sonho não importa nossa luta que é contínua não arrefecerá afinal o que é a paixão se não um arrebatamento persistente na direção do inalcançável e o que é um homem sem a paixão pergunta Fernando Pessoa um cadáver adiado que procria sem ela seríamos nós advogados meros tecnocratas ritualistas covardes que teriam renunciado a dar a sua profissão o que ela exige e a alumia liberdade justiça palavras vãs não são vãs as palavras que escritas em nossos corações dão advocacia a sua voz ao homem a sua humanidade eis o sopro o alento o ânimo eis a força que nos tem conduzido conduz e por décadas multiplicadas haverá de conduzir fecha aspas obrigado aplausos aplausos Obrigada. 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 Tão assim solidária a todos os amigos de Bozizio. E eu queria também consolar você, Chico, no papel na questão da música, quando você estava no Pedro II, onde eu também estive, quando você via o Bozizio musicalmente muito acima de você e a professora lá enlouquecendo a gente. Os pais do Mozizio, que você bem conheceu, principalmente o pai, obrigou toda a família do Mozizio, quer dizer, todos os irmãos, a serem uma orquestra. Um tocava piano, o outro tocava baixo, o outro tocava isso. Enfim, meu pai, Mário Brandi, dizia, Celina, nossos filhos não são iguais aos Mozizios, todos lá amam a música, como é que vai ser uma coisa dessas? Então, Chico, eu te digo, Mozizio, desde pequenininho, ele já sabia muito bem as claves de sol e ele foi o amante da música. Seu pai influencia muito, o pai dele era uma fera, mas uma fera que soube trazer à tona todas as qualidades do Mozizio e dos seus irmãos. E eu estou muito feliz de participar aqui de uma reunião tão alegre, ao mesmo tempo que de saudade, e de uma reunião tão culta. Estou muito feliz, peço muito obrigado por ter essa oportunidade de falar. Carlos Jorge Sampaio, nosso sócio, amigo... Não, está bem, está bom aqui. Amigo de casa do ano. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos. E realmente estou bastante emocionado por vários motivos e um dos motivos também, obviamente, não tive tempo, como o Chico, de ficar nervoso mais tempo. Eu não sabia que eu ia falar nada, então eu só comecei a ficar nervoso há mais ou menos uns três ou quatro minutos. Mas o fato é o seguinte, realmente, o Carlos Eduardo Bozizio foi um dos maiores amigos que eu tive. Apesar de que, por ter vivido muitos anos fora do Brasil, essa amizade que foi permanente, nós tivemos, não tive a oportunidade que teve o Chico, de estar constantemente com ele. Mas o Carlos Eduardo era uma pessoa extraordinária. E logo quando eu o conheci, que foi na Faculdade Nacional de Direito, no primeiro ano, ele causou minha admiração por várias coisas extraordinárias. Primeiro, ele conhecia não só as matérias que nós estudávamos já no vestibular, não é? Quer dizer, aquelas matérias de literatura, latim, que ele sabia de uma maneira profunda, como ele era um grande leitor. E ele tinha uma cultura geral, já para a idade dele, uma extraordinária. De modo que todos nós que começamos a frequentar aquela amizade, começamos a aprender muito dele. Então, essa cultura geral que ele tinha, era uma verdadeira ascendência e uma liderança. Eu tenho a satisfação de ter sido levado para a esquerda por Carlos Eduardo Bozizio, que foi uma pessoa que me levou à ação popular, como já disse o nosso orador. Além do mais, nós tínhamos em comum uma grande e profunda culto, um profundo culto à música. Eu tive a oportunidade de viajar com ele ao Festival de Salzburg, na qual tivemos um convívio mais profundo entre nós dois. E, realmente, o conhecimento que ele tinha de música, de história da música, era realmente fantástico para uma pessoa que... Ele era um pianista amador, não era um profissional. E, realmente, o conhecimento dele musical, principalmente de crítica musical, era sensacional. Além disso, ele tinha um grande conhecimento de arte em geral, principalmente de literatura e até de artes plásticas. E ele era capaz, uma coisa que, desde os primeiros dias que eu o conheci, eu ficava muito impressionado que ele via um quadro qualquer, de arte contemporânea, ou de arte moderna, ou de arte antiga, e ele era capaz de concretizar, de expressar a crítica dele de uma maneira clara e profunda. Era uma coisa, assim, que eu dizia, como é que pode uma pessoa que não é um especialista, não é um curador, não é um conhecedor profundo de arte, como é que ele pode, olhando um quadro, ele pode chegar ao âmago e à profundidade daquela obra de arte, daquela mensagem artística, o mesmo com relação ao teatro, a participação dele no Tuca, que era o Teatro Universitário Carioca, que imitava um pouco o Tuca de São Paulo, que era ligado à Universidade Católica, houve uma peça de teatro nessa época. Então, a minha admiração por ele era, não só como advogado, que ele era um advogado extraordinário, provavelmente o maior advogado trabalhista do Brasil, digo isso sem nenhum medo de errar, quando ele faleceu, ele tinha esse... Não só como um advogado extraordinário, mas era uma pessoa de uma cultura muito grande, com interesses vastíssimos, não só com relação à música, como com relação à botânica, com relação à arte em geral, à literatura, à filosofia. Era uma pessoa fantástica. E tinha algumas coisas, como disse o Chico, que isso realmente me impressionava. Quando ele já tinha, eu não sei se ele já tinha 60 anos, eu soube que ele ia fazer a pé o caminho de Cusco a Machu Picchu, que realmente ele fez. E eu fiquei extremamente impressionado, porque eu seria incapaz de fazer o caminho, talvez até de Leblon ao Arturador, até que eu vou até do Leblon ao Leme, por exemplo, para mim já seria uma façanha fora do comum. E ele já estava com uma certa idade, e fez essa viagem, quer dizer, andou a pé, que eu sei que sobe e desce, ladeiras fantásticas, montanhas, e isso dá a... Eu desculpo que eu não estava preparado para fazer esse discurso, mas eu estou querendo dar algumas experiências que ele teve. Eu realmente me afastei do Brasil durante muitos anos, mas sempre mantive com o Carlos Eduardo, como eu sempre chamei, uma amizade permanente. Várias vezes ele foi à nossa casa em Washington, viajamos juntos, passamos aí uma vez, um ano novo em Paris, quer dizer, viajávamos muito, não tanto quanto o Francisco, mas viajamos algumas vezes, de uma maneira, os meus filhos e os filhos dele viajaram. Eu tive essa grande... Eu acho que é um privilégio, esse privilégio de ser amigo dele, de conviver com ele. Foi realmente um grande privilégio. E eu vou ter que encerrar, porque realmente eu não sei mais o que dizer, mas devo dizer que a saudade é enorme. A falta que ele faz é realmente muito grande. E eu sempre penso nessa falta, e muitas vezes queria conversar com ele sobre algum assunto, sobre direito, sobre música, e lembro que ele não está mais entre nós. É uma pena, uma saudade permanente e profunda. Mas é isso. Muito obrigado, senhor presidente. Leonardo Scheiner, é o senhor? Fique à vontade. Boa noite, senhor presidente, demais advogados, senhoras e senhores. Vocês notaram que eu não estou com gravata, não é? Isso é uma coisa... Para os engenheiros, é uma coisa normal. Engenheiros normalmente não usam gravata, bem como um colega nosso, que entrou depois, o Rui Rocha Veloso, também não está de gravata. Correto? Bom, ele não é advogado, também. É com muito prazer, muita honra, muita emoção, que eu estou aqui, nessa homenagem ao nosso querido Carlos Eduardo Buzizio. Eu conheci Bozizio antes que o Chico o fizesse. Quando entramos no Colégio Pedro II, em 1956, no primeiro ano B, era a turma B. E acompanhamos, ficamos juntos até o fim do curso ginasial, quando nos separamos. Eu fui para o curso científico e Bozizio com o Chico para o clássico. Correto? Nesse convívio no Pedro II, de quatro anos, foi fantástico, porque, logo como o Chico definiu, o Bozizio era um aluno completo. E se interessava em todas as matérias, era brilhante, em suma, era um CDF mesmo. E eu procurava me sentar perto dele, é incrível. Procurava sentar perto dele de um outro colega nosso, Alexandre Buesco, que também era brilhante, é médico, e para, sabe, me energizar, sabe, com a inteligência, a sapiência desses dois colegas. E foi fantástico. Nós tivemos uma convivência incrível e... era uma família. Essa família, inclusive, do Pedro II, ainda continuou, depois de nós sairmos, em 1962, recentemente, voltamos a nos reunir, desde 2010, em reuniões, com os colegas, em lugares, restaurantes, bares. E ano passado, foi super emocionante, porque nós nos reunimos para celebrar 50 anos de formados do Pedro II, com uma feijoada, no Colégio Pedro II, no Maitá, onde, Bozizio estava, e eu também, claro, e outros colegas, nós fomos até a sala de aula, onde nós tínhamos aula, isso foi fantástico, e tinham professores, que também vieram, foram convidados, participaram, professor de espanhol, matemática, português, e era fantástico, eu não consigo deixar de lembrar esses momentos, e agora, sem o Bozizio, naturalmente, mas ele está em nossa lembrança, como sempre, e depois também, depois que ele se formou, eu continuei no convívio com ele, nós falávamos, eu fui convidado uma vez, ao sítio de Teresópolis, dele, com Cecília, na época, e os filhos, e a última vez que eu vi, Bozizio, em uma ocasião social, foi, em uma apresentação musical, que Bernardo tocava, baixo, baixo elétrico, muito bem, aliás, que foi uma herança do pai, e, no caso, fiquei muito emocionado também, naquele dia. Em suma, eu gostaria de novo, de agradecer, poder fazer uso da palavra, e estou muito emocionado, e, e eu quero que, ele continue nos iluminar, com muita luz, muita paz, e saúde para todos. Amém. Obrigado. Henrique Cortes, também, se anunciou como, orador, está presente. presidente, a Rita, a perdão, antes de que fosse Henrique, Rita Cortes, nossa colega, ex-presidente da Associação Carioca de Avergades Tabalistas, doutora Rita Cortes, doutora Rita Cortes, doutora Rita Cortes, doutora Rita de Cássia Cortes. Bom, presidente, me perdoem os presentes, pela informalidade, falar depois do meu grande amigo Chico, é uma temeridade, a emoção é enorme, mas a minha admiração pelo Bozísio, não me permitiria deixar de fazer uma breve homenagem a ele, estou vendo tantos amigos, tantos colegas, os meus sempre diletos colegas do escritório de Bozísio, mas, enfim, as qualificações são muitas. Bozísio era uma pessoa cultíssima, inteligente, bem-humorado, um profissional correto, ético, solidário, fraterno, um grande amigo, mais do que um colega, um grande amigo. E acho que a maior homenagem que eu posso fazer a ele, é também deixar registrado um depoimento, que é aquilo que marca no nosso convívio. Eu estava iniciando na advocacia, e cuidava eu de uma eleição, para variar, sindical, advogando para a oposição. E nunca vou me esquecer que, talvez até um traço do Bozísio, que não foi destacado no manifesto de Chico, é a serenidade e o aspecto conciliador e pacificador de conflitos, que Bozísio carregava na sua atuação. Então, fazia eu essa eleição sindical e, lá pelas tantas, não pude fazer carga num processo administrativo que corria na delegacia do trabalho. E, naquela época, advogar para a oposição numa eleição sindical era um horror. Era a intervenção dos sindicatos, estatuto padrão, era a procuradoria do trabalho como interventora nas apurações das eleições sindicais. Enfim, o delegado do trabalho era o doutor Luiz Carlos de Brito, que depois veio a presidir o Tribunal do Trabalho da Primeira Região. E eu não podia fazer carga, disse que aquilo não era costume, não era um hábito dentro da delegacia, enfim, que os advogados pudessem ter vistas ou levar para os seus escritórios para providenciar o que fosse necessário dentro do processo. E eu, muito calma, como todos me conhecem, e tão indignada com a situação, vou e ligo para a ordem. E digo, olha, eu quero um representante da ordem, porque não me deixo fazer carga, eu preciso ter vista do processo, preciso, enfim, peticionar, etc, etc. E foi o meu primeiro encontro com o Bozizio, porque quem foi, como representante da ordem, me prestasse assistência em defesa das minhas prerrogativas foi Bozizio. Chegando lá, Bozizio se reuniu com o delegado do trabalho, disse assim, não, calma, me aguarde, fica aqui fora, nós vamos resolver tudo isso com tranquilidade. E ficou lá Bozizio, meia hora, 40 minutos, eu não me lembro mais, já faz algum tempo, não muito tempo, mas algum tempo. Aí retorna Bozizio e diz o seguinte, olha, tranquilo, você pode ficar, eu já resolvi no dia seguinte, ele conseguiu me acalmar, tudo que foi dito pelo Bozizio na ocasião, conseguiu realmente me tranquilizar, e eu acabei, enfim, produzindo a carga no processo. E Bozizio era isso, um grande conciliador, um pacificador, uma pessoa, assim, que eu tenho a maior estima. E passei minha advocacia toda, na realidade, trabalhando em polo contrário. O Bozizio sempre foi o meu ex-adverso, não houve um processo em que ele não figurasse na parte contrária e sempre atuando com uma seriedade, com uma ética que realmente merece registro. Eu posso dizer o seguinte, com toda admiração, eu, inclusive, me orgulho muito por ter sido a portadora do convite para a Bozizio integrar a chapa, que foi vitoriosa e elegeu o Fernando Fragoso na presidência desse instituto. Então, eu tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho de ter visto Bozizio participar da CATE, da Abrat, da UAB, de todo o movimento, de todas as entidades que estão na liderança de todo o movimento da advocacia no Rio de Janeiro. e posso dizer o seguinte, Bozizio, onde quer que você esteja, você faz falta e deixa muitas saudades. Era isso, presidente. Doutora Moema Batista, representando a Associação Brasileira... Vamos falar daqui? Onde quiser. Perdemos a formalidade já. Na realidade, eu estou representando a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, mas declaro para vocês que quando a mesa estava formada e o Chico já fazia a sua oração, o nosso presidente chegou de Minas Gerais, doutor Antônio e Fabrício. Eu queria só que ele ficasse de pé para que vocês vissem que ele está presente entre nós. Difícil, né? Difícil. Hoje fui tentar passar a manhã um pouquinho com o Chico para tentar aliviar um pouquinho as emoções, mas não foi tão fácil. Olha a foto lá. Então, eu vou começar registrando, senhor presidente. Olha a mão, olha a mão. Olha a mão, olha a mão. Que legal. Eu vou começar registrando a presença de alguns colegas nossos de turma. Ali foi uma reunião, um almoço nosso de confraternização, quando eu participava da diretoria. Você está lá, Tereza Pantor? Olha lá. Vitor Farjala, o Biratã, o doutor Talvânia, a Rita, eu, o Boziz, a Sara. Foi num almoço que... E essa foto foi a tal foto, eu disse, da história que não tem explicação. Imaginem. A foto entrou no computador quando a gente estava desligando o computador para vir para cá. Estranho. Eu quero registrar a presença, senhor presidente. Vou pedir que, quando eu declinar o nome, que eles fiquem de pé, dos nossos colegas de turma da Faculdade de Direito, da nossa turma, que terminou em 67. Porque eu tive esse privilégio. Eu fui da mesma turma do Carlos Eduardo Osísio. Fui da mesma turma do Francisco Domingues Lopes. Fui da mesma turma do Sérgio Moreira. Do Mariano Gonçalves. Do Carlos Jorge. Do Márcio Barbosa. Já saiu? Do Paulo Cruz. Eu acho que não tem mais nenhum dos nossos colegas de turma aqui. Pode ter contemporâneos, como o Celso, mas... Não, Celso... Tessna de Silva foi calor da gente. Só para registrar isso. E entre os nossos colegas de turma, Sr. Presidente, temos dois colegas que não estariam no Brasil, mas que queriam, de alguma maneira, se fazer presente. Uma colega nossa, Terezinha Bruno, que me mandou a seguinte frase, assim, eu vou ler exatamente como ela mandou. A grande sacada do Bozísio era ser e não aparecer. Despido de toda a vaidade, cultivou com sabedoria e delicadeza de sentimentos a razão do seu viver. Perfeita. Terezinha Bruno, uma colega de turma. Vou te dar, Letícia, me pergunto. E a outra é um colega nosso, que muitos advogados aqui devem conhecer, que é o Luiz Felipe Haddad, que é desembargador do Tribunal de Justiça. Então, ele já estava com essa viagem marcada para Portugal, mas mandou uma mensagem pedindo que transmitisse na solenidade em homenagem ao Carlos Eduardo Bozísio. Diz o Luiz Felipe, eu e Bozísio, além de colegas de turma na gloriosa Faculdade Nacional de Direito, lá ingressamos no já distante ano de 63, com a mesma idade, 18 anos. Éramos dois meninos na comparação com muitos outros de 30, 40 e até 50 anos. E um conjunto de quase 450 nos turnos matutino, vespertino e, sobretudo, no noturno. Politizado como os estudantes daquele tempo, cheio de ideais, mas, por vezes, dada a inexperiência, ignorando perversas realidades, participamos das lutas no caco. Lembre-se que era em 63, quando nós entrámos. Primeiro em posições contrárias, que nós éramos da reforma e o Luiz Felipe era da ala. A turma ali já está toda se manifestando nesse sentido. Lembra disso, Celso? Em lados contrários, em lados opostos. diante de um Brasil dominado por regime ditatorial e muito carecedor de um desenvolvimento de qualidade que mais beneficiasse os segmentos desfavorecidos. Depois de bachareis e de dois anos de doutorado, tivemos poucos contatos, até porque ele optou pela advocacia na Justiça do Trabalho, próspera e digna. E eu, por concursos na Justiça Estadual para promotor e juiz. Sempre o admirei pelo estudo constante, trabalho profícuo, serenidade e sensibilidade, incluindo o amor à natureza, que Chico até já se referiu, ao ponto de emocionar-se pela visão de montanhas e planuras de vegetações e pedras puras. Homem de formação cristã e católica, ele sempre colocou, acima de tudo, o amor ao próximo como a si mesmo. Agora que partiu do nosso convívio, por força de moléstia insidiosa, eu, que comungo da fé referida, o vejo feliz na ressurreição dos justos. Mas para os que não compartilhem dessa crença, ele sempre viverá por seu bom exemplo, por sua memória imaculada, por seu labor construtivo, por seu sonho de um país e um mundo mais fraterno e solidário. Disso, tenhamos toda certeza. Calorosas saudações, Luiz Felipe Haddad. Muito bem. Bom, eu li essas mensagens, mas eu também quero falar alguma coisinha sobre o Boziz. A amizade nossa era uma coisa muito fraterna. E hoje de manhã eu falava isso com o Chico, como é bom a gente ter um amigo que dura toda a vida. E é nessa aí, Fernando Fragoso, que você vai ficar devendo para a gente, não é, Rita? Ele ter vindo ser orador nessa casa. que fomos realmente, acabamos convencendo, Rita falou, ele não queria, não podia, e tudo. E quando eu fui falar, ele falou assim, já falou com o Chico? Aí eu menti, falei, já, já falei. E aí a Carla, secretária de anos, que está aqui na frente, do Boziz, a fiel secretária, que aguentava as ligações da gente para lá e para cá, e vem, não vem, não vem, não vem. E aí o que aconteceu, todos nós aqui já sabemos, o grande orador dessa casa nos últimos anos. E aí já despedindo da vida, no dia 27 de dezembro de 2012, toco o meu celular e era ele. Você ficou de vir aqui em casa e não veio. Eu falei, quer que eu vá? Ele falou, já estou te esperando, você já está atrasada. Aí eu fui para lá, você lembra, né, Letícia, a chegada? Foi uma coisa tão boa, tão bonita, tão gostosa, que eu não tive coragem de ver o Boziz morto. Porque eu acho que, na realidade, o que combina com ele é a vida. Ele viveu e vai continuar vivendo. E eu acho que é muito triste, muito vazio, o mundo sem Bozizio. Eu vou dar a palavra a mais duas pessoas, uma delas é o doutor Nilo Batista, nosso querido colega, Nilo Batista, e, encerrando, o presidente Celso Soares, que também quer falar e a gente precisa também encerrar, há um momento que temos que encerrar e, posteriormente, falará Letícia, se não houver outro orador, em nome da família. Doutor Nilo Batista, prazer em vê-lo aqui nessa casa, é uma alegria estar conosco. Sr. Presidente, colegas e colegas, senhoras e senhores, eu, ao contrário, não é, dos colegas que me antecederam e também, digamos, dos amigos de Bozísio que aqui estiveram, enfim, provindos de outra área profissional, da engenharia, no caso, e, portanto, sem a tirania da gravata, eu não tive com Bozísio uma proximidade. Ele foi um companheiro de geração, que nós tivemos, como diria um historiador clássico, nós tivemos vidas paralelas, na mesma, enfim, fomos coetâneos e tal, mas eu o conheci na política de ordem com enorme lucidez política, com enorme firmeza, com um padrão ético de atuação raro, mas naquelas transformações que ali, no início dos anos 80, deram um direcionamento que foi a eleição, eu sempre menciono a eleição de Costa Neto como um momento importante no processo político da nossa seccional. Eu o conheci ali, nunca fomos amigos, nunca fomos muito próximos. E, não obstante, tudo isso que eu ouvi aqui, e, pelo motivo que já falei, eu ouvi com emoção, hoje de manhã eu botei essa gravata preta pensando no Bozísio, tudo isso que eu ouvi, batia tanto com o que eu sabia que ele era e que nos nossos contatos, profissionalmente, não tivemos muito contato, ele, enfim, até uns poucos anos, tinha uma empresa desesperada, com um problema, eu falei, olha, trate-se com o doutor Bozísio, e, efetivamente, a diretora jurídica falou, agora sim, se tranquilizou, enfim, era um profissional fantástico, mas era um ser humano, era um homem de uma sensibilidade, de uma cultura, isso era uma coisa meio imanente nele, isso estava ali do meu lado, essa luz caminhou ao meu lado e eu pude desfrutar pouco dela, pude desfrutar muito pouco, invejo, os colegas, que puderam, mas houve uma coisa definitiva que não saía da minha cabeça, nós, assim, nem eu, enfim, que o admirava muito, que sabia o profissional que ele era, e que tinha absoluta consciência da importância dele, dentro do painel da advocacia brasileira, mas não, e ele também não me conhecia. Bom, enfim, por uma decisão certamente pouco fundamentada da casa, eu fui, enfim, advocacia criminal na minha pessoa, recebeu a comenda, a maior comenda desse instituto, a medalha de Teixeira de Freitas, ano passado, não, 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 me surpreendeu, porque como ele podia me conhecer tão intensamente, não é, eu, e como eu gostaria de encerrar isso com uma alegria que eu, como tantos dos presentes, acham que ele pode perfeitamente estar nos escutando, e eu não quero, digamos, encerrar essas poucas palavras de homenagem a este grande brasileiro desaparecido, queria contar um caso que me lembra o discurso do Bozísio e, digamos, aquela surpresa que eu tive, e que eu acho que se passou com um colega nosso em Macaé, o Ronaldo Madeira, o Ronaldo Madeira conta que, da nossa geração, conta que ele foi fazer o primeiro júri, né, enfim, caso lá, o homicídio, ele se esforçou muito, fez o melhor que ele podia, e era, enfim, um autor de um homicídio, um pouco, enfim, todo homicídio é violento, mas esse, digamos, teria, e ele fez, e foi condenado, o réu foi condenado, no homicídio, ele não conseguiu um quesito, foi condenado há vinte e tantos anos, terminou, ele foi lá embaixo, falar com um cara meio temeroso, porque ele não tinha conseguido, o homem estava completamente feliz, ele disse assim, doutor, nem se preocupe, ninguém nunca na minha vida falou tão bem de mim quanto o senhor, estava agradecido, então, muito obrigado, Bozício, ninguém nunca na minha vida falou tão bem de mim quanto você. eu queria tomar a ocasião para dizer que nós fizemos alguns CDs, DVDs, aliás, com discursos do Bozício na casa, evidentemente, eles estão todos na internet, mas estão aqui também para aqueles que desejarem ter a memória da fala, enfim, da imagem de Bozício falando sempre tão brilhantemente como fez em muitos lugares, especialmente aqui na nossa casa. Cristóvão Soares de Guimarães, em nome dos seus colegas do escritório, queremos ouvir um pouco da sua memória do nosso querido Caso Eduardo. Senhor presidente, componentes da mesa, amigos do Bozício, que meio pego de surpresa aqui com essa oportunidade, eu vou falar aqui duas palavras em nome do escritório, dos meus colegas do escritório. Primeiro, parabenizar o Chico pelo discurso ou conversa, que foi digna do mais legítimo dos representantes dos amigos do Bozício. Parabéns, Chico, foi muito bonito. E eu, de tudo que foi dito aqui sobre o Bozício, sobre todos os aspectos, vocês podem imaginar o privilégio que eu tive de desfrutar da vida pessoal, mas da vida profissional do Bozício por quase 20 anos. Eu comecei a trabalhar na minha vida profissional como advogado, começou como estagiário no Kincaid e, a partir daí, eu acompanhei o Bozício até o último dia dele no escritório. E o que só me enriqueceu, vocês podem imaginar. esse convívio com o Bozício foi especialíssimo, muito difícil, trabalhar com o Bozício nunca foi fácil. Discutimos algumas vezes e eu sempre fui convencido de que ele estava certo, na maioria das vezes, aliás, sempre. eu tiro da minha vida com o Bozício diversas lições. O Bozício, com toda a sapiência dele, com toda a cultura dele, sempre foi uma pessoa absolutamente aberta. A sala do Bozício sempre foi aberta para os sócios mais próximos, para os advogados mais novos, para qualquer funcionário. O Bozício sempre dividiu o saber dele com quem estava perto dele, com quem trabalhava com ele. E eu tenho, quer dizer, eu fico com muita dificuldade de falar do Bozício porque me traz uma enorme ação. O Bozício foi o meu mestre, eu posso dizer que aprendi tudo na advocacia com o Bozício. Foi um grande amigo, foi meio pai. E eu e meus colegas, que o Bozício teve essa inteligência, como grande advogado, como sócio de um grande escritório, foi de realmente formar o escritório. A nossa sociedade hoje é constituída basicamente por advogados que trabalham com o Bozício há muito tempo. Quer dizer, que nós temos hoje esse desafio, mas que é um desafio gostoso de continuar, que na verdade é uma honra de continuar carregando o nome do Bozício pela nossa vida profissional. E que eu tenho certeza que tendo Bozício sempre de alguma forma próximo, que o nome dele sempre vai estar bem representado. Em relação ao Bozício, portanto, eu tenho só um sentimento de grande alegria e de muita saudade. Eu agradeço. pelo ex-presidente da casa, pela carreira trabalhista, doutor Celso da Silva Soares, tem a palavra. senhor presidente de mais componente da mesa, eu falo aqui como quem já está naquela idade em que nós temos muito passado, um presente que de repente pode acabar e nenhum futuro. Então, e falar do passado, não é? Eu não convivi com o Bozício na fraternidade da amizade que todos aqui relataram, não. Mas há uma frase do Fernando Pessoa que me ocorre agora, o Fernando Pessoa certa vez disse o seguinte, quando alguém morre, é como quem vai caminhando pela rua e de repente dobra uma esquina e depois não aparece mais. E digo eu, mas quem acompanhou a caminhada, quem às vezes só vistou com certa distância a caminhada daquela pessoa, vai guardar na memória a existência daquela pessoa. Porque há duas coisas diversas, vida e existência. A vida é o convívio que se tem. Então, convívio com as pessoas, faça as coisas, etc. Depois que a vida acaba, quando permanece em memória, a existência continua. Então, o Bozício para mim está aqui presente, e achei formidável que o presidente Fragut tenha escolhido Chico Domingues para a fala aqui, porque tirou qualquer possibilidade de ritualidade e formalismo na homenagem que aqui se prestaria à memória de Bozício. Porque Bozício não era homem de formalidade ritualística e formalismo. Como ele disse até no discurso que Chico leu aqui. Então, para nós agora, é lembrar a vida. Chico lembrou muito bem o que foi a caminhada do Bozício e o que ele deixa como memória que permanece viva entre nós. Então, isso enriquece o meu presente também. Aliás, Santo Agostinho dizia que essa divisão de presente, passado e futuro foi uma convenção humana para facilitar o transcorrer da sociedade. Que na realidade, diz ele, existe um tempo triplamente presente. Você tem o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras. Porque você tem sempre alguma lembrança ou influência do que passou, está construindo coisas aqui para adiante. Então, isso aí me traz a ideia de que Bozício era um homem que tinha a vivência do tempo triplamente presente. Eu só o acompanhei na caminhada, na política estudantil, onde, pertenciam as facções diversas, mas caminhávamos quase sempre juntos, e na luta da OAB, acompanhando o Costa Neto e tudo mais. Foi o que eu vi da caminhada de Bozício. Apenas tive notícias da sua atividade como advogado, todas muito honrosas. Mas conviver mesmo foi nessa parte da caminhada. Isso, para mim, foi da maior importância. E lembro aqui um fato que envolve uma participação pequena que eu e Bozício tivemos com o nosso colega de Ariberto Miranda Jordão. O Ariberto fazia parte da minha turma. Estávamos perto da formatura. O golpe já tinha se dado, eu estava suspenso e proibido de entrar na faculdade. E, então, resolveu-se que o Ariberto concorresse à candidatura de orador da nossa turma. E, certo dia, o Ariberto pede ao Bozício e a mim que dessemos algumas sugestões para a fala que ele usaria no discurso de candidato. Então, eu e Bozício tivemos também algumas conversas para ajudar o Ariberto a pedir alguma coisa lá que pudesse melhorar o discurso dele ou dar mais ênfase, sei lá o que ele pretendia, mas pretendiam nossa ajuda. Então, eu e Bozício tivemos essa participação. Tivemos participação em atividades do Caco. As atividades do Caco, nós vivemos um tempo fulgurante da Faculdade Nacional de Direito. E, no tempo fulgurante, Bozício foi uma figura brilhante. Obrigado. Muito bem. Bom, creio que encerramos aqui, acho. Jack Schneider. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos, principalmente aos meus queridos colegas de Pedro II também, com destaque. É o seguinte, eu queria fazer apenas um registro, um único registro, mas que, para mim, me cala profundamente, porque é uma coisa que eu tenho lembrança dos anos 50 e nunca mais esqueci, referente a uma ação do Carlos Eduardo Bozício. Nós também fomos colegas de turma o tempo todo, só na área do clássico, não que eu fui para o científico, mas sempre contemporâneos. E não me lembro bem no final, nos anos 50, na década de 50, estávamos no terceiro ano do colégio ginasial, do curso ginasial, quando o professor, que chamava-se Freitas, o pessoal chamava-se Freitinhas, por algum motivo mais explícito, o Freitinhas queria dar nota para a gente para um trabalho de pesquisa. cada um tinha que fazer uma experiência na cadeira de ciências naturais. Os mais acomodados pegavam um feijãozinho, botavam no algodão e levavam lá e ele dava a nota correspondente. O Bozício, impregnado com a sua já vocação política nascente, impregnado com a sua instigante curiosidade, e o que ele fez? E impregnado com o movimento do petróleo é nosso, ele simplesmente destilou o petróleo em sala de aula. Não sei se alguém lembra disso, mas, enfim, foi uma coisa assim estarrecedora, porque ele chegou com uma pipeta, um depósito, acendeu, e daqui a pouco começou a sair naftalina, não sei o que, e todo mundo bateu palma, evidentemente, tirou 10, mais um 10 na vida dele, e mostra, eu queria mostrar isso, marcar isso como um registro, porque isso, nunca mais eu esqueci, entendeu? Então hoje eu tinha que dizer, botar isso para fora de novo. Muito obrigado a todos, boa noite. Foi muito bem, foi muito bem. Se você viu algum resquício de solenidade nessa sessão, vocês conseguiram liquidá-la. muito bem. Letícia Bozizio fará uma breve intervenção em nome da família, está aqui ao meu lado, muito emocionada, já apertei a mão, já chorou, já parou de chorar, já chorou de novo. Letícia. Primeiro, agradecer a você, Fernando, por essa afetuosa oportunidade, agradecer ao Chico, meu tio querido, está vivo, Chico? Quando a gente ficou sabendo do diagnóstico do meu pai, o Chico prontamente correu para o hospital, e eu me entreguei nos braços dele, e pedi a ele que ele estivesse ao lado do meu pai em todos os momentos, até o final. E assim ele fez, com muito carinho, com muita lealdade, com muito amor, como fez a vida inteira, junto com outros grandes amigos, como Carlos Jorge, Beze, Walter Rocha. Bom, eu estou falando aqui em nome dos familiares, dos meus irmãos, queridos, eu tenho no meu pai o grande amor da minha vida, o primeiro grande amor da minha vida, e tudo que eu queria na vida era vê-lo feliz. graças a Deus ele buscava por essa felicidade o tempo inteiro, mas nos últimos anos, depois de diagnosticada a doença dele, esse meu desejo de vê-lo feliz, ele era ardente, vibrante, e o meu medo dele não sê-lo, também muito forte. Então, eu queria muito agradecer a Fernando Fragoso e a casa, porque o fato dele estar como orador naquele momento, dele se preparar para os discursos, eu me lembro dele se preparando do discurso do Nilo Batista, ele ensaiando, ele escrevia muito e pensava, esperando por esse momento, isso para ele era um sentimento de enorme alegria, de enorme esperança, o sentimento de vida muito forte. Então, eu queria deixar bem claro que isso foi muito importante na vida dele. E para mim, é uma emoção enorme estar aqui, sentada aqui, junto com vocês, junto com esse, compartilhando esse outro lado da vida do meu pai, tão forte, tão vibrante na vida dele. Vou contar só um pequeno caso. Uma vez, eu estava meio perdida, assim, na vida, chorosa, angustiada, adolescente, e aí ele veio conversar comigo e falou assim, minha filha, você ainda vai se perder muitas vezes na vida, que foi verdade, que é verdade. Porque assim ainda acontece comigo. Eu ainda me perco o tempo todo, mas eu criei um chão para mim, você tem que criar para você um chão seguro de onde você não vai tirar os pés. E esse chão é o meu trabalho, é o direito, é a advocacia. por isso é muito emocionante estar aqui entre vocês, não só amigos e familiares, mas advogados também que compartilharam com ele essa vida e que pisaram com ele nesse chão. Fora essa vida brilhante que ele vivia com vocês, ele era um pai maravilhoso, um avô maravilhoso, uma pessoa extremamente sensível. Eu, meus irmãos, convivemos com as sementes de plantas todos os dias de manhã, logo depois da caminhada matinal dele, com as cametas de biques espalhadas pela casa e as pontas de cigarro e o desafio do conhecimento, da fome de conhecimento dele, tudo, a minha irmã foi fazer biologia, a gente tinha impressão que no dia seguinte ela passou no vestibular e eu já tinha lido todos os livros de biologia para ficar questionando ela. Assim foi comigo quando eu fiz psicologia. Então, era um grande desafio ter esse pai maravilhoso e amado. E estávamos na semana passada e os meus irmãos dividindo, vendo as coisas dele, os casacos, dividindo alguns pertences e muito angustiados com esse momento que a gente ia viver aqui, nervosos, com a ferida ainda muito aberta. E a minha irmã, a Bárbara, falou, a gente tem que ser forte porque pensem e imaginem o quanto ele queria esse momento, o quanto esse momento seria importante para ele. Não por vaidade, mas porque aqui esse lugar dava ele uma identidade, dava ele força, dava ele extrema alegria. Então, a gente só tem que agradecer e como eu acredito que ele está aqui em algum lugar, eu quero dizer muito obrigado, meu pai maravilhoso, amado, para sempre. Rodrigo, filho de Caso Eduardo, também me pede para falar, advogado, se quiser ocupar a tribuna, o microfone que escolher, Rodrigo, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Embora eu seja advogado, eu falo aqui como filho, gostaria, não poderia deixar de agradecer ao Instituto por essa bela homenagem, ao Chico, pelas palavras muito próprias e emocionantes. E acho que esse encontro proporcionou algo importante no seguinte aspecto, pessoas que conviveram com meu pai, familiares, colegas de Pedro II, os sem gravata, como foram aqui mencionados, puderam conhecer um pouco mais da importância dele como advogado, e os colegas advogados também puderam compartilhar, aqueles que não tiveram esse privilégio por longo tempo, compartilhar da grandeza dele como familiar, como pai, como ser humano. E gostaria também, até como exemplo disso, dar um testemunho de algo que ocorreu também nos últimos meses e, particularmente, até mesmo nos últimos dias de vida em que ele materializou aquilo que o Chico disse, citando o discurso do meu pai, a paixão pela justiça para todo sempre, sem encontrar limites temporais. No dia 27, 28 de dezembro do ano passado, portanto, há poucos dias da sua passagem, ele ainda conversava com energia, com vigor, com absoluta lucidez sobre processos que, no seu entender e com boa dose de razão, se manifestavam um clamor por justiça. E ele conversava conosco, embora a nossa revelia, porque, naquele momento, todos nós sabíamos o que estava se passando e ele, com a sensibilidade e a inteligência dele, obviamente, não era diferente, mas não conversava diretamente sobre o assunto. Então, ele fazia a questão e tomava a iniciativa de conversar sobre o direito, sobre a justiça. E isso mostra que nenhum aspecto da vida dele foi negligenciado, seja o convívio dos seus amigos, que lá estiveram sempre ao lado, seja a luta pelo direito, pela justiça. E aí, o que particularmente me emocionou na fala do Chico foi relembrar essa frase que ele disse no dia 29 de dezembro, brindando a vida. E a vida dele era isso, a vida era o direito, a advocacia, os amigos, a paixão, a família, e tudo isso caber numa só pessoa, sem que nenhum aspecto seja negligenciado, só mostra a grandeza dessa pessoa. Obrigado. Arthur Boziz, o irmão de Casa Eduardo, também pede para a oportunidade de falar. Tem que baixar. Obrigado, desculpe a interferência, mas eu não queria deixar de falar o mais rápido do possível, porque o orador da família, o Casedardo, e sempre foi um orador brilhante. E as pessoas falaram que tiveram felicidade de conviver 20 anos. Eu convivi com ele 67 anos, e a minha idade. Entendeu? E ele, não me lembro, mas ele me recebeu de fraldas, provavelmente em casa, ele é só uns 10 meses mais velho do que eu, e me emocionou muito deixá-lo no samaritano também de fralda, se debatendo como se fosse uma criança. Foi um negócio tremendo. Mas eu só queria dizer isso e dizer também, o Leonardo falava que sofria porque todos queriam ser bons alunos. Também, eu também estudei no Pedro Ernesto, na escola pública Pedro Ernesto, estudamos na escola pública Pedro Ernesto, no Escolégio Pedro II, e eu um ano atrás dele sofria muitíssimo, porque os professores cobravam de mim todo o talento, todo o brilhantismo dele. E como foi dito aqui, que é da matemática ao português, à literatura, ao francês, em todos os campos do conhecimento. Então, eu só queria dizer isso, eu sou irmão dele, eu sou o Arthur, a minha irmã Angela que está aqui também, e dizer que uma coisa ele não nos deixou e nos deixou e mais ainda, ele nos deixou aos irmãos e aos meus irmãos sobrinhos extraordinários que são esses meninos que vocês estão vendo aqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado. 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 Vamos encerrar. Vamos encerrar. Que a vida de Boziz esteja presente nessa sala, nesse instituto, sua memória reverenciada por nós, a saudade dele temos, é enorme. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.